1 a 0 agora Gol de placa, grande jogada e a defesa só batendo palma Impressionante, parece videotape, mas é uma cobrança melhor que a outra O cara continua batendo muito bem na mão Eu tenho treinado para bater desse jeito, com essa precisão, com essa colocação, com essa velocidade Já são dois pontos de beleza, que beleduna O Edu, sempre ó, toda face que tiver que é de algum cara que não é da equipe Tá assim, documento, texto assim, escrito crédito Esse aí sabe das coisas, olha só Achei que fosse de vibrar o goleiro, atravo, policial, gandulo, cachorro atrás do gol Mas ele finalizou na hora certa Tomaram o gol, né? Mô, cabuloso Prava que eu não colo de inglês, filho É igual a derrota Ah, inglês é fácil Quase Eu não tinha nem ajeitado o meu microfone aqui Já teve gol Ele chutou bem no meio do gol e foi feliz Obrigado 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 O que é isso?